Nascida no Cabula, criada em Brotas, em Salvador, cantora, compositora, residente em São Paulo, essa é Lué de Luna, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui em Lauro de Freitas, cidade vizinha em Salvador, para falar com uma das cantoras mais talentosas dessa nova geração, Lué de Luna. Que satisfação, finalmente a gente conseguiu se encontrar. Finalmente. A Lué de está prometida para esse programa desde a primeira temporada, não sei se você sabe disso, mas você é a cantora que eu mais ouço em casa. Olha só, não sabia. Eu adoro apresentar você para os amigos, e eu adoro você como pessoa e como artista, e se eu pudesse te definir de algum jeito como pessoa, eu te definiria como uma mistura de rainha africana com um pivete bravo da Bahia. Foveira de Brotas. Se criou em Brotas, e que viveu muito essa cidade, as ruas dessa cidade, o centro da cidade, e que ama muito fazer parte daqui, ser daqui. Mas a música que eu faço me coloca no outro lugar, que é Lué de também, não é uma Lué de fantasiosa, ou não é uma personagem. Lué de é um nome super diferente, toda entrevista que você dá, você acaba tendo que explicar seu nome. Então eu vou explicar para o público. É o nome de uma rainha africana, é o nome de rio, é amizade também, e Luna é seu nome de bruxa. Isso. O que esses nomes te trazem hoje? O que te definem? A Luna, ela se fez primeiro por um encontro com a leitura, que na época foi super importante para mim, porque era uma adolescente com autoestima extremamente baixa. E aí eu fiz a leitura sobre a bucharia, e sobre o Ica, e o ocultismo e tudo isso, e Paulo Freire, e foi o que me chegou na época. E eu falei, olha, eu não sei o que é isso, mas eu quero ser isso aí. E foi muito, quase que por acidente, assim, que eu caí nesse universo, que adolescente sempre tem a necessidade, não ser humano em si, mas adolescente sobretudo de fazer parte de, como eu estava tão deslocada de tudo, de todos, eu me encaixei nesse universo aí, eu falei, eu vou ser a bruxa, se eles existem, eu estou aí, estou no time. Quando a cantora nasceu, não nasceu, mas quando a cantora tomou coragem de cantar e de se expressar com a música e se colocar no mundo, eu achei importante retomar esse nome, que foi um nome muito pensado pelos meus pais. Eu não nasci e tive o nome de pronto, ou eu não estava na barriga e já tive o nome, né? Foi um nome que ele veio após o meu nascimento, após um chamado, uma pesquisa, um livro que meu pai ganhou. Então eu não podia negar essa história e é o meu nome, que eu amo também, sempre amei, apesar de ter dificuldades, porque o brasileiro está desacostumado em lidar com outras línguas, né? Em lidar com essa África. Eu sou jornalista e eu admiro muito quem escreve bem e eu acho seus textos incríveis e acho que você consegue resumir e imprimir um pouco dos sentimentos dessa nova geração. Você está preparando lançar um disco novo agora, Té de Baixo d'Água. O que esse disco novo tem para dizer? O que você vai dizer nesse disco novo? Té de Baixo d'Água é um álbum sobre amor mesmo, assim. Amor e como esse sentimento, que é um sentimento, acho que é fonte motriz, né? Da humanidade e por que não dizer de tudo que vive, né? Como esse sentimento nos atravessa, assim. E eu acho muito importante falar de amor e não só esse amor ligado à dor. Então eu tenho muitas histórias para contar, muitas histórias de amor, de desamor, de desilusão, como todo mundo tem, mas eu sinto a necessidade de isso ser compartilhado, de ser dividido e isso ficar como um documento para as próximas gerações e para essa, né? De subversão desse imaginário onde não nos contempla, onde não nos abarca, né? Você tem esse exemplo do amor preto em casa, né? Mas você tinha feito um pouco antes de começar a namorar uma declaração de que você nunca tinha namorado um homem preto. Sim. E hoje você tá nesse namoro com um homem negro, um namoro hétero. Como que é essa realidade? Ela é diferente do que você tinha idealizado? Pelo menos na minha família, todos os homens negros se relacionaram com mulheres negras. Todos os meus tios são casados com minhas tias pretas, que tiveram filhos pretos. Nunca foi uma grande questão pra mim, é uma grande novidade, assim, nunca foi um debate. Pra mim, era o que tava posto. Apesar de depois adultecer e aí viver uma série de experiências e subverter, entender uma série de coisas, eu tinha ainda essa referência. Eu voltava pra casa, voltava de São Paulo pra casa, tinha que ir meu velhinho, minha velha, os dois pretinhos, uma família, eles tão há 35 anos juntos, com questões que todo mundo tem, mas tão aí juntão, parceiros. Eu falei, que bonito isso. E como essa realidade tá tão distante de mim, eu que faço parte disso, eu que sou fruto desse amor preto. Tenho isso tão distante de mim, olha que eu já saí de Salvador, já fui pra São Paulo, já rodei o Brasil inteiro, já rodei o mundo inteiro, não é possível. E a demanda pelo namoro partiu de mim, né, efetivamente, porque já era uma demanda antiga, então eu já cheguei com três meses, olha, eu já cansei. Porque eu me relacionava com homens pretos, obviamente, mas isso não ia pra um outro lugar. E de algum modo isso me magoava, né, isso não conseguia se desenvolver pro namoro. Mas eu não posso mais mentir pra mim mesma, pelos medos, né, e pelas imposições sociais, que isso não é um desejo, que isso não é uma demanda, né. E eu tô feliz só em não mentir mais, né, e não fugir mais dessa experiência, por mais complexa que seja, porque os homens negros também trazem sua própria carga, sua própria história, né, seus próprios medos, né, e é uma relação entre duas pessoas cheias de chagas e feridas e tem que ter muito cuidado pra abraçar, pra tocar, pra se relacionar. Mas eu já não me vejo em outro lugar, assim, há muito tempo a gente só me relaciona com pessoas negras e hoje com o homem negro é um outro desafio que se apresenta. Mas eu tô num lugar que eu assumi que eu quero estar agora, assim. E voltando a falar do seu trabalho, do CD novo, você foi gravar no Quênia. Por que essa decisão de gravar na África? Eu comecei a analisar, né, que eu quero fazer um trabalho diferente em essência, essencialmente diferente, porque eu já tô falando de outra coisa, essencialmente diferente porque a Lued que fez um corpo no mundo há três anos atrás não é a Lued de agora, né, que já rodou, que fez o que aconteceu, que entende mais o mercado e que passou por uma série de coisas, então vai ser um disco essencialmente diferente. Ainda tem esse ar de word music, de bebê do mundo. E aí, a ideia inicial era gravar no Brasil e trazer os músculos de fora. Então, a primeira motivação pra gravar fora foi a logística. Era mais fácil uma pessoa ir do que trazer todo mundo pro Brasil. E a segunda motivação é que o Quênia foi o primeiro país que eu retornei. Um Corpo no Mundo, eu tô falando o tempo todo dessa saudade ancestral, dessa saudade ancestral, de qual África eu pertenço. E Quênia foi o primeiro país que me acolheu. Eu sinto que a África mais próxima que o brasileiro tem é a Bahia. E a África é muito mais, muito mais do que essa Afro-Bahia. Você fala que o que você mais sente falta daqui de Salvador é o sol. O que esse sol te traz? Olha, quando eu morava aqui, me trazia incômodo até. Ou não, às vezes trazia incômodo se era muito calor, às vezes era já acostumada com calor, era já parte de mim, assim. Então, eu comecei a sentir falta e a dar valor pro tempo, pra temperatura, pro clima, pro sol, pra luz, pro céu azul, pro corpo suando, quando eu saí daqui. Eu digo que quando eu saí de Salvador, é que eu me tornei mais baiana do que eu era. São Paulo é uma cidade viva, vivíssima, dinâmica, rica. E isso me traz pra esse lugar, que é um lugar até bom pra criação, que é de querer estar dentro. Mas essa vontade, ela não se casa com a minha vida. Porque eu tenho que cantar, eu tenho que dar entrevista, eu tenho que sair pra tirar foto, eu tenho que viajar, eu tenho que viver. Ter energia pra fazer todas as atividades que eu tenho que fazer como cantora, no cinza mesmo. Mas eu queria te pedir uma dica de um lugar de cultura ou história negra, aqui em Salvador, que todo mundo deveria visitar, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que todo mundo deveria ir, em algum momento, pra, se pensando e pensando culturalmente mesmo, pro Barro da Liberdade, pro Curuzu, pra saída do Ilê, ver aquele mar de negros cantando em uníssono. Uma das coisas mais lindas que existem. Acho que um rolê muito massa, assim, é a Praia da Gamboa mesmo. Comer ali no restaurante de Dona Suzana, uma moqueca, depois descer e ir pra praia, tomar aquele banho naquelas pedras, ficar ali que nem largatixas nas pedras. Ver o pôr do sol dali, que é muito bonito. Salvador em si já é a própria atração cultural, né? A cidade em si, ela é tão exuberante. O Ed, pra você que é compositora de um corpo no mundo, o que é ser um corpo negro no mundo? Acho que a experiência comum de todo corpo negro no mundo é a experiência do racismo, em maior e menor grau, né? Mas também é a experiência da beleza. O corpo negro, o que a gente cria, o modo como a gente expressa, o modo como a gente anda. Se você vê um corpo se movendo e dançando em África, e você vê um corpo se movendo e dançando no Brasil, na diáspora, é a mesma desenvoltura. É muita consciência de corpo, é muita consciência de espaço. Então, acho que um corpo negro no mundo, qual o lugar desse corpo negro no mundo? É um lugar de produção de beleza, a despeito do racismo, a despeito das violências. É um corpo de beleza, de potência, de beleza, de beleza, de beleza. Deus fez a gente pra ser bonita. Obrigada, Clétria Vita. Obrigada. Sabe o que eu queria te pedir? Um último pedido. Sim. Eu queria pedir pra você cantar pra mim. Não é pra ele, nem pra ele, é pra mim. Como seu fã. Qual música que você quer? Que seja a minha. Eu gosto de todas. Eu vou cantar a nova, então. Combinado. Eu fico pendurada em teu beijo, a barba rala do teu queixo e meu pescoço. Eu ficaria pendurada se pudesse, de sol a sol e de noite você me aquece. Faz fila fora e fogo na minha cama. A África está dentro das crianças e o mundo está fora de Tigana Santana. É uma frase que ele fala em uma canção. Le malice la carte invisible. Eu não falo francês, mas é o nome da canção. E eu penso muito, acho que a gente, enquanto corpos diaspóricos, corpos sequestrados, a gente está sempre em busca, sempre perseguindo essa África. Uma saudade que é uma saudade minha, uma saudade dos meus pais, uma saudade dos meus avós, uma saudade dos meus bisavós, uma saudade ancestral, assim, porque a gente já nasce com ela. E eu acho que a criança, em essência, é uma figura que carrega a essência de todas as coisas. A criança é a pureza, a criança é essa fonte. E a África é esse lugar, essa África mítica, essa África que a gente persegue, é também esse lugar de pureza, esse lugar, essa fonte que a gente busca. Então, acho que eu penso muito nessa metáfora da África estar dentro das crianças, porque elas são as únicas que carregam essa essência. Quando a gente busca a África, a gente está buscando a nossa essência. E a essência está dentro das crianças. Você é uma promessa, felicidade para sempre, felicidade para sempre. Vamos ser felizes para sempre. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Maravilhosa. Obrigado. Finalmente. Finalmente.